Voltei com mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje tá diferente, né? Porque eu tô sozinha e eu tô só gravando com as meninas, mas o de hoje, mesmo sendo só eu, prometo que tá muito bom. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei no centro de Fortaleza. Vou mostrar as peças e vou mostrar os valores, então fica até o final do vídeo. Já deixa o like de vocês aqui, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Então bora lá pro vídeo! Gente, a primeira peça que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei é de uma loja que eu faço fotos, ó. Olha que lindeza essa saia, com esse laço aqui na lateral, que tá super em alta, né? Esse laço na lateral. Deixa eu achar mais um pouco aqui pra vocês verem melhor. Gente, essa saia é muito linda, ó. Com zíper atrás, ela tem duas peinhas que dá uma valorizada, assim, no corpo, porque eu amei ela. Pra mim, ela saiu por uma média, assim, de... Acho que foi 30 reais, se eu não me engano. Só que lá no atacado deve ser uns 35, 40 reais. Mas ela é muito linda, gente. Olha, a cor dela é perfeita. E o modelo dela é muito lindo. Eu amei essa saia. Eu comprei pra usar no final de ano, mas eu acabei nem usando. Porque eram duas festas e eu acabei indo só pra um. Então eu acabei nem usando ela, mas eu amei ela. Eu vou montar algum look com ela e postar no meu Instagram. Nota 10 de 10. A segunda peça que eu comprei lá no centro, que dividiu muitas opiniões no TikTok, foi esse crop de aqui, ó, gente. Esse aqui de extra. Por quê? Eu comprei ele, mas eu me arrependi depois. Ele foi 90 reais. Eu tinha até comprado ele pra usar com essa saia rosa. E eu acabei nem usando ele. Ele dividiu muitos comentários lá no TikTok. Muitas pessoas disseram que não valeu o preço. Na verdade, depois eu achei que não valeu o preço mesmo. Tá muito complicado, assim, comprar no centro. Porque tem canto que realmente não tá valendo a pena comprar lá. Deslocar daqui pro centro pra comprar. Mas esse foi, acho que, a única compra, assim, que eu não gostei. Nota 2 de 10. Porque eu não gostei, mas ele também, eu achei ele feio, não. Mas eu... 2 de 10. Outra comprinha, também foi roupa, que foi essa saia aqui. Acho que vocês estão vendo ela um pouco amassada, porque ela tava dentro da mala. Porque eu vesti ela no Natal, na noite de Natal, na festa. Gente, eu amei essa saia. E metalizado tá super em alta agora. E ela foi apenas 50 reais. Eu achei bom o preço, 50 reais. Vocês não têm noção quanto essa saia veste bem. Olha, ela tem esse bolso aqui, que é tipo... Eu acho que é corte faca, que chama. Que dá todo um charminho. Eu amei essa saia. O botão dela, ó, com detalhezinho, também é bem lindinho. Eu amei. Nota 10 de 10 pra essa saia. Amei ela. E amei mais ainda o preço, né? 50 reais. Minha outra comprinha, eu usei com a saia, na festa de Natal. Que foi esse cropped de florzinha, ó. Que a flor, essa flor tá super em alta também. E esse detalhe aqui, desse traço metalizado, deu super certo com a saia. Atrás, ó, ele é trançado. E ele veste super bem. 10 de 10. Foi 50 reais também. E eu amei. Preto, né? Preto combina com tudo. E o modelo dele é muito lindo, gente. Eu amei. 10 de 10 pra esse cropped. Minha outra compra lá no centro foi esse conjunto jeans. Ó, esse short tem um detalhe aqui de coração, na perna. E o cropped. Esse conjunto foi só 60 reais. Ó as costas dele. Tem tipo um elástico e com zíper. O conjunto foi 60 reais. Eu gostei? Gostei. O preço tá ótimo. Só que eu dou um 7 de 10 pra esse look. Por quê? Porque eu comprei um 36 e ficou muito apertado. Então eu acho que o 36 deles, uma forma pequena. É dessa loja aqui, ó. Jeans for Gil. 60 reais. O conjunto. O preço tá ótimo. O conjunto é lindo. Só que ficou um pouco apertado. Mas vai um 7 de 10 pra eles. E as minhas outras comprinhas foram, gente, essas mini bags que eu amei. Foi 60 reais cada. Eu comprei essa preta. Ela é muito fofa. E também dividiu bastante a opinião lá no app vizinho. Por quê? Porque várias pessoas ficaram... Ai, mas eu encontro desse mesmo jeito de 30 reais, de 25 reais. Não, gente. Não encontro. Porque eu conheço vários lugares aqui em Fortaleza. E eu já rodei. E eu não acho nessa qualidade. Você pode achar com o mesmo design. Mas com a mesma qualidade você não acha. Dividiu a opinião e dividiu. Mas o importante foi eu ter gostado. E eu dou 10 de 10 nessa bolsa. Porque eu amei muito. Essa aqui eu comprei preta, né? Porque combina com todo o look. Eu tava precisando de uma bolsa preta. E eu comprei essa verde. Olha essa verde que linda. Metalizada. O mesmo design da preta. E detalhe. Elas têm um detalhe que elas... Dá pra usar elas como pochete também, ó. Vem outra correntinha dentro delas. Que dá pra usar como pochete. Amei as minhas mini bags, gente. Eu dou 10 de 10 pra elas. Se quem achar barato, compre barato. Mas eu gostei do preço. Foi 60 reais cada. E eu amei. Eu super vou usar. Tava precisando de bolsa. E eu gostei muito. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês aqui. Porque me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.